E aí galera como é bom você tem um pequenos espaços e não é para tá plantando as coisas que você gosta né aqui mesmo ao machista aqui ó machista em vaso não é muito não viu mas um pouco com Deus é muito ó motoriza embaixo esse aqui tá bom esse eu vou deixar vou colher ele vou deixar uma amadurecer mais vou ter recarrega plantando mas esse daqui ó ó que maravilha tudo bom de tirar já ó são dois pezinhos aqui ó ó machista é gostosa demais vamos gente aqui que maravilha ó e se é bom demais viu ó ó ó como eu disse não é muito mais um pouco com Deus é demais é bom demais ó tudo orgânico ainda tem outro pezinho ali então vou tá tirando do outro pezinho aqui viu ó não tem mais eu tô nos prontos de achar mais alguma não tem só tem esse daí esse daí eu vou deixar para replantar sempre deixei um para replantar vamos no outro pezinho ali agora ó ó e esse aqui começou a produzir ó você já pode ver machista nesse daqui ó um pezinho bem pequenininho tá vendo aí ó se você tiver uma vasilha maiorzinha claro que vai produzir muito mais então será mais adubação eu botei pouco mas esse daqui ó esse daqui ó como já tá ao tamanho do machista ó pezinho pequeno também não é grande não ó ó ó ó ó que machista ó ó ó que bicho bonito a fruta aí ó sua machista grande vó gente só machista grande aí ó ó e o bom que é orgânico sem produto químico entendeu sem esterco só caixa de fruta um de minhoca que eu gosto de vésser daí aí tá dando mais ainda ó ó ó aqui tá cheio de flor também ainda tá vendo Então, minha machichada Hoje aqui, ó Um camarãozinho Perfeito, gente, perfeito Eu amo isso aqui, viu